Eu nunca tinha visto tanta gente apoiante da União de Leiria. Foi muito bom porque na verdade eu estava sendo apresentado a tamanha pressão. Eu enquanto miúdo sonhava com jogar uma final no Jamor e ganhar. Nós tínhamos um nível de atletas que realmente estavam acima da média. Não jogávamos contra qualquer equipa para ganhar. A mentalidade do treinador, o ministro que ajuda, também era essa. E aquele momento ali fez com que eu acreditasse que poderia chegar em outros patamares. E graças a Deus consegui chegar. Já lá vão 17 anos de uma batalha diante do Futebol Clube do Porto de José Mourinho. Que um mês antes tinha conquistado a Liga Europa. 17 anos que valem cada abraço em cada reencontro. Se quiser cumprimentar o Silas, está à vontade. Isto é direto. Meu mister. Como é que está? Está tudo ótimo. Graças a Deus. Amizades que perduram mesmo quando o balneário é outro. Mesmo quando o estádio já só vive de memórias. Este estádio aqui é um estádio talismã. O primeiro golo na primeira liga foi aqui. O último golo na primeira liga também foi aqui. Naquela baliza ao Dragon, ao Sporting nesta. Golos que nunca se esquecem, tal como o que deu a vitória do União de Leiria diante do Passos, na meia-final da Prova Rainha. O golo da meia-final é uma bola colocada sobre o lado direito. O relevado está muito encharcado. Eu sinto que estou extremamente longe da baliza. A felicidade da história é que o pontapé sai mais longo do que aquilo que eu intencionalmente queria fazer. São golos que realmente perduram na minha memória. Deixou-me imensamente feliz. Eu lembro-me que nessa noite nós fomos recebidos na Câmara Municipal. Viva! Bem-vindos ao Estádio Nacional para a final da Taça de Portugal da época 2002-2003. 15 de junho de 2003. Chegava o dia da final. A ansiedade era mais que muita. Esse jogo para mim foi mais marcante porque já moro para mim enquanto miúdo. Eu sou de Lisboa e ia ver finais. Ou seja, eu fui crescendo com isso. Com a ideia de um dia poder jogar uma final. E essa foi a primeira que eu joguei. Quando iniciamos e começamos a ver a nossa trajetória percebemos que podíamos ambicionar tudo aquilo que nos estava a acontecer. Foi um dia especial. Se tratava de uma equipe que era a referência do país. E isso faz com que os níveis de motivação se elevem. E ali eu fui apresentado ao verdadeiro público. Atenção, atenção ao cruzamento. É deco atrasado. Um bate-gola. Terlei. A Gazua que abriu o caminho realvado para a baliza de Leiria. No momento, no momento, como é óbvio, me senti triste porque fazíamos uma boa partida diante de uma equipe mais do que favorita. Mesmo a perder, por um a zero, os comandados de Manuel Cajuda ainda acreditavam. Na primeira parte, num lance, o Derlei pisou-me e partiu-me um dedo. Partiu-me um dedo, de menino, do pé, mais pequenino. Eu tinha muitas duas, mas não disse nada a ninguém. Eu disse, não vou dizer nada, vou jogar a segunda parte assim. Mesmo a acabar o jogo, uma bola ali entrar na área assim, assim por alto, e eu dei-lhe com o pé que estava o meu dedo partido, mas daí de primeira bateu na trave. E o Tucho, convencido de que se essa bola entra, nós não perdemos. Eu acho que a gente terminou ali de cabeça erguida. Nós queríamos, né, mostrar o nosso valor também. E conseguimos. Acho que o que ficou mesmo não foi a derrota na final, mas sim o empenho da equipe. É o ponto em que eu mais senti e notei que as pessoas se envolveram com o clube foi aquele momento. E como é que seria o Leiria chegar à final e encontrar o Porto novamente? O simples fato de nós chegarmos à final já seria ótimo. E depois, é futebol. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto